lançado então o tão famoso kernel 5.0 com diversas correções e nesse vídeo vou te ensinar a compilar esse kernel a gente vai fazer todo esse processo aí no linux mint mas que também pode ser aplicado em qualquer outra distribuição o objetivo desse vídeo é mostrar os processos de compilação da forma mais simples possível se você também não viu o vídeo sobre compilação de source code eu vou deixar um card passando aqui em cima você pode clicar esse vídeo e aprender primeiro esse vídeo para depois você vir para o vídeo de compilação do kernel que vai ter algumas coisas que talvez você não vai entender beleza outro ponto desse vídeo que eu quero mostrar a tentativa e erro que vai acontecer ao longo dos processos de compilação vai faltar algumas dependências que a gente vai ter que instalar então a gente vai fazendo todo o processo do zero para que você entenda também a lógica de como você faz para resolver um problema desses e depois partir para a compilação de fato fechou mas antes de começar esse vídeo tecnicamente já me segue no instagram ateus linux underline estou produzindo conteúdo diariamente lá é um conteúdo que não vem aqui para o canal fechou e participe das outras redes sociais e verifique os meus cursos de shell script e lp linux essentials que estão aqui na descrição é isso aí então bora para a prática agora beleza galera então vamos começar a compilação desse kernel 5.0 eu tô no linux mint sem nada tá pelado não faço menor ideia do que que tem aqui eu acabei de instalar esse sistema então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o tal do kernel né então para isso a gente vem aqui no kernel.org e nós vamos clicar aqui em latest stable kernel tá e salvar esse arquivo compactado tá sim que finalizar esse download eu já volto aqui com o vídeo muito bem então nós já temos o nosso kernel kernel aqui baixado o kernel nada mais é do que um arquivo compactado .tar.gz tá e é esse arquivo que nós vamos instalar no nosso sistema então agora o que a gente vai fazer é mover para o nosso terminal eu não sei como tá a resolução dessa máquina virtual eu tô gravando eu tenho monitor ultrawide eu tô gravando ele em full hd mas essa resolução da máquina virtual tá menor cara tá uma confusão eu espero que esteja pelo menos visível para vocês tá então vou dar um sudo su e eu vou logar aqui como root tá eu vou acessar aqui o downloads do matheus e aqui eu tenho o meu kernelzinho prontinho tá esse cara aqui vamos copiar ele para o botão barra tmp cp linux eu sempre gosto de mexer em coisas desse tipo no barra tmp tá porque é um diretório temporário então agora eu vou extrair esse kernel então tar xvf né linux 5.0 tá vamos ver quanto tempo ele vai levar beleza então terminou de extrair eu vou acessar a pasta do linux que foi a criada agora que é linux 5.0 e aqui dentro então eu tenho os arquivos de compilação você pode notar se você já viu aquele meu meu vídeo sobre source code tem um make file aqui não tem um ponto barra configure tá porque é um pouquinho diferente diferente o que eu recomendo que vocês façam sempre entre na pasta documentation vamos dar um cat no with me aqui ó então que ele diz aqui ó a documentação que a gente está procurando é documentation admin wide então esse cara que a gente quer vou dar um cat nele e aqui eu tenho instruções de compilação do kernel tá tem muita coisa aqui basicamente ele fala das dependências que você tem que fazer como que você extrair ele aqui ó e depois ele fala deixa eu achar aqui ele tem software requirements build a directory on the kernel configuring the kernel tá isso que a gente precisa a gente precisa gerar um arquivo de configuração pra isso a gente pode fazer de várias formas make config menu config nconfig xconfig eu vou fazer esse nconfig que é um pouquinho diferente a gente vai precisar instalar algumas coisas tá depois de fazer o config inicial a gente precisa compilar e depois compilar os módulos instalar tá então primeiro a gente vai fazer um make config recomendo que você dê uma lida ali naquele naquele documento bom vamos dar um make nconfig o que que acontece a primeira coisa que ele fala aqui ó arquivo ou diretório inexistente bom já deu um erro no começo tá então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o build essential o build essential ele vai trazer vários compiladores como o g++ aqui e o make todas essas paradas aí então instalar primeiro esse pacote que é o pacote central eu não sei como ele se chama no fedora ou outros a outras distribuições tá mas você tem que ver o pacote contém vários compiladores vamos ver o que que acontece agora make nconfig ó agora que que ele deu erro e deu erro no nconfig ó um enable to find any curses install any curses tá então primeira coisa que a gente vai fazer é instalar any curses agora sempre lê detalhadamente o que que tá acontecendo tá pra você entender o que que você precisa que você precisa configurar então vamos executar de novo vamos ver o que acontece ó agora passou a compilação vamos ver o que acontece terminou de compilar aliás abriu o arquivo de configuração então aqui a gente onde a gente seleciona o que que você quer que você não quer exemplo tá um exemplo prático imagina que você tem uma placa de vídeo da nvidia e você não quer compilar os módulos da md é aqui onde você vai selecionar o que você quer ou não compilar para o seu kernel tá então aqui eu vou deixar o padrão sem muito esforço tá vou clicar em save o save é o f6 aqui em baixo então f6 ok e vou dar um f9 para sair tá se eu der um ls menos la eu tenho agora um arquivo config que foi criado agora mesmo tá 1.6 caramba eu tô gravando vídeo 1.6 sem problemas vamos lá então agora o que a gente tem que fazer é simplesmente compilar tá vamos ver se vai dar algum erro o make existe um parâmetro que é o menos j para você fazer compilação paralela então se você compilar só com o make ele vai comprar em somente um cor do seu processador para você ver quantos cores você tem você vem aqui dar um nproc ó eu tenho seis nessa máquina virtual então o que eu vou fazer é make menos j 6 e ele vai iniciar o processo de compilação de todos os módulos vamos ver se ele vai dar algum erro ó erro arquivo ou diretório inexistente na opensslv isso é uma live então a pt install libccldev acho que assim o nome vamos ver beleza geralmente o traço dev é a library que você tem que instalar tá então vou dar um make j6 de novo e agora ele vai voltar a compilar beleza passou firmezinho nessa aí vamos ver o que que vai acontecer agora eu vou passar o vídeo e assim que finalizar eu volto com o vídeo beleza pessoal só interessante mostrar enquanto compila você pode ver que eu botei seis cores lotados de processamento então você pode ver que tá pegando os cores aqui em cima e colocando processamento neles isso é da compilação então você pode ver que o virtualbox aqui está usando vários processos que é por conta disso tá por conta desse parâmetro menos j só terminou de compilar pessoal demorou um tempinho mas finalizou o nosso make tá o que que a gente tem que fazer agora pode ver que ele compilou vários ponto ko que são os módulos do sistema então a gente tem que instalar esses módulos que a gente pode fazer make modus install tá vamos ver se vai funcionar que a princípio ele pega esses módulos vai começar a instalar eles aí nos seus respectivos diretórios vamos ver o que que vai acontecer agora muito bem terminou de instalar os módulos que a gente faz agora instala o kernel de fato com o make install install e agora ele vai fazer todo o processo vai gerar o ntrd aqui ó generating boot ntrd image então ele já faz automaticamente isso e possivelmente ele já vai atualizar o nosso kernel também aliás vai atualizar o nosso grub também muito bem pode ver que o make install ele gerou uma imagem de ntrd que a imagem de drivers iniciais ele gerou um novo arquivo de configuração do grub automaticamente e já encontrou a imagem do kernel então se você der um ls no barra boot ó tá aqui o nosso kernel ó vmlinos 5.0.0 e ele tem o ntrd 5.0.0 então a princípio ele já tá todo configurado a princípio tá tudo funcionando então agora nós vamos reiniciar o equipamento e vamos ver o que que vai acontecer nesse caso vou dar um reboot aqui kernel panic not syncing system is deadlock on memory carai eu sou um merda meu irmão não dá pra se ganhar todas né mas vamos ver o que que tá acontecendo aí bom em menos de 3 minutos eu já encontrei a solução no fórum do ubuntu basicamente eu tinha que elevar o quanto de memória que eu tinha disponível pra máquina eu tinha apenas 2 giga eu tive que colocar em 4 e ele parou de dar deadlock na memória você pode ver que ele tá aqui com a versão 5.0.0 então caso você enfrente esse erro você só tem que aumentar o tamanho da memória RAM que você tem disponível para esse equipamento tá certo se você gostou desse vídeo deixe o seu comentário deixe uma sugestão de vídeo também participe das nossas redes sociais e também veja os meus cursos de shell script e administração Linux um grande abraço e valeu